E aí galera, beleza? Meu nome é Roti, sou piloto aqui da maior montanha ursa do mundo. Vou levar aqui minha amiga. E aí, vamos lá? É isso aí. Pronto pra se divertir? Aê! É isso aí. Vamos treinar aqui? Vem aqui um pouquinho, por favor. Cris, levanta a cabeça, segura no equipamento. Siga a perna pra trás, Cris. Siga pra trás. Siga pra trás. Olha pra mim, olha pra mim. Sério, Cris, vamos lá. Isso aí, estamos prontos pra sair. Quando eu falar que saiu, você joga a perna pra trás. Saiu! Mais rápido. Vamos lá, Cris. Volta. Rápido. Saiu. Perfeito. Levanta o joelho. Estamos caindo. Isso. Deu o taquinho, abre os braços. Beleza, Cris. Mantenha aí. Vamos lá. Espera aí. Com medo, com muita adrenalina. Com aperto do coração. Mas vamos lá. Vamos lá, isso aí. Valeu, querido. Valeu, querido. Eu morri, batido, caralho. Valeu, querido. Ele caiu na metade. Eita! eita. Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL